Vai, 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 empina mais, empina mais, empina Brasil! Olha a outra copiando, tudo que eu falo nos meus stories ela fala igual, caraca, tá foda trabalhar. Vai, 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 empina mais, empina mais. Empina Brasil! Olha a outra copiando, tudo que eu falo nos meus stories ela fala igual, caraca, tá foda trabalhar.